Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Estamos aqui nas Três Pedras, a terceira tá mais pra lá, então você não vai conseguir ver. Mas estamos aqui pertinho de Botucatu para fazer esse vídeo que o tema é muito perguntado pra gente aí, vira e mexe o pessoal pergunta pra gente, se barraca de teto é uma boa opção. Bom, muita gente manda essa pergunta pra nós porque nós já tivemos barraca de teto e a gente fez aí um vídeo falando sobre os prós e os contras dessa opção que muitos viajeiros acabam tendo, né? Comprar uma barraca de teto e usar aí como o seu quarto. Então nós vamos dar a nossa opinião baseado na nossa experiência. Antes eu quero mostrar pra vocês o nosso livrão, o livro do Livre Partida. Então se você tá chegando agora, ainda não conhece, nós temos um livro publicado e é um livrão. Olha só o tamanho e ele tá lindo! Agora chegando perto aí do Natal, né? A época de festas, é uma ótima opção de presente. Se você quiser conhecer o nosso livro ou se você já conhece e quiser presentear alguém, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Exatamente, a gente deu uma volta ao mundo, passou por 57 países em dois anos e meio e tá tudo no livro. Link aqui na descrição. Vamos então para os prós e contras de ter uma barraca de teto no seu carro para viajar. Bom, então nós vamos começar falando dos prós, né? O que a gente acha legal numa barraca de teto? A primeira coisa que a gente colocou aqui como pró é a questão do conforto. A barraca de teto, ela realmente é muito confortável, pelo menos a nossa era, né? Muito espaçosa, muito gostosinha de dormir, assim. Era uma delícia praticamente um quarto. E ela também é segura se você comparar com uma barraca de chão, tá? Comparando com uma barraca de chão, ela é bem segura contra insetos e bichos. E contra alagamento também, né? Quando você tá em lugares vulneráveis aí pela chuva. Oi, para você que pretende viajar, por exemplo, num carro pequeno, né? Que não tem espaço para dormir dentro, ela é uma solução perfeita. Então, a barraca de teto, ela é ótima se você tem um carro pequeno ou, por exemplo, uma picape. Porque ela pode ser instalada em cima da caçamba da picape, né? Então, uma ótima opção para carros menores. Uma outra coisa que agrega bastante é o seu estilo. Ela é muito estilosa. Quando você abre a barraca e bate aquela foto, a foto fica muito bonita. Fica um arquétipo de aventura. Só pelo seu estilo já vale a pena porque fica bonitona ali em cima do carro, né? Fora que ela realiza o sonho daquelas pessoas que, assim como eu, por exemplo, sempre quiseram ter uma casinha na árvore. E aí ter uma barraca de teto é quase como ter uma casinha na árvore. Bom, vamos agora falar dos contras. Ela possui um investimento alto para o que ela proporciona. Lembre-se, ela é uma barraca. É tecido e varetas. Tudo bem que ela é muito mais complexa do que uma barraca de chão. Mas ela tem um custo muito alto. Na época que a gente comprou uma nova, estava custando 5 mil reais. Isso é um valor alto. Se você for ver o que ela proporciona. O que ela proporciona? Um quarto de tecido para você dormir em cima do teto do seu carro. Então, isso é o primeiro item da lista dos contras. Bom, outro contra que a gente colocou aqui na lista, né? É a montagem e a desmontagem. É claro que se você for comparar com uma barraca de chão, ela é muito mais prática. Mas, para quem faz isso todos os dias, como era o nosso caso, né? Para quem vai viajar e fazer uma longa expedição, fazer isso todo dia é um saco. Montar e desmontar. Toda hora você tem que ficar subindo no carro, você se suja inteiro. O dia que está chovendo, você se mole inteiro. Então, a montagem e a desmontagem, na nossa opinião, é um contra. Principalmente se você for comparar com o motorhome, né? Comparando com a barraca de chão, ela é mais prática. Mas, se você comparar com o motorhome, já está tudo pronto. Você não precisa ficar se desgastando para montar e desmontar tudo isso, né? Um outro contra é o tamanho e o peso que fica em cima do carro. E isso pode comprometer o equilíbrio e a aerodinâmica do carro. Isso você vai sentir na hora que você está dirigindo, quando o vento está batendo. No balanço, quando tem muita curva ou em estradas com muito buraco. Enfim, você vai sentir isso em vários momentos e pode prejudicar bastante. Bom, e ainda com relação a esse item, né? A altura dela, dependendo do seu carro, pode comprometer a entrada em algumas garagens. Por exemplo, o nosso carro, que era um Land Rover Defender, quando colocava a barraca de teto, ele não passava na garagem do prédio ou, por exemplo, garagem de shopping, de supermercado. Então, toda hora a gente tinha que ficar atento com a altura do carro para não bater em cima por causa da barraca. Uma outra coisa que você tem que se atentar é que ela chama muita atenção. E além de ficar extremamente exposto, você fica vulnerável, porque é um tecidinho. Então, se alguém quiser te fazer mal, é só rasgar o tecido ou abrir o zíper. É muito fácil, né? Então, você fica muito vulnerável e exposto. Chama muita atenção. Então, para quem vai fazer grandes viagens pelo mundo, grandes expedições, tem que ter a opção de dormir dentro do carro. Porque é inviável você abrir a barraca no meio da cidade, por exemplo. Que é um lugar extremamente exposto, que chama muita atenção. Quando você acordar no dia seguinte, 8 da manhã, vai ter uma rodinha em volta do seu carro, olhando, nossa, o que é isso e tal, tal. E, obviamente, a gente que é viajante não gosta disso. Não quer ficar chamando atenção e vir um monte de gente lá que pode ser alguém mal intencionado, que vai te roubar ou te fazer algum mal. É, a gente, durante a nossa viagem, a gente já fez isso, né? Já abriu a barraca estando em cidade. E a gente pode dizer com toda a certeza, não é agradável. Bom, outro ponto contra que a gente colocou, né? É a questão da chuva. Bom, a chuva é a inimiga do campista, né? Então, quando você tem uma barraca de chão ou de teto, a chuva, ela é sua inimiga. E, no caso da barraca de teto, o dia que estiver chovendo, você vai ficar todo molhado na hora de abrir e de fechar a barraca. Por mais que ela seja impermeável, se você fechar a barraca molhada, vai molhar suas coisas lá dentro, tá? Então, ela vai te proteger durante a noite, realmente ela é impermeável, mas não se engane, as coisas vão molhar. Além de você ficar molhado, porque na hora de entrar na barraca você se molha, na hora de sair da barraca você se molha. Tipo, beleza, dentro da barraca está tudo sequinho, mas qualquer coisa que você for fazer fora da barraca, que é necessário, né? Vai ficar todo ensopado. Se você comparar, por exemplo, com um motor home, dentro você não tem esse perigo, você consegue fazer tudo dentro do carro sem ficar se molhando, né? Você consegue se esconder da chuva muito bem. Bom, então, para concluir aí, né, o nosso veredito, dentro desses prós e desses contras, nós gostávamos muito da nossa barraca, ela era super confortável, era super legal poder dormir em cima do carro, uma das coisas que eram mais divertidas no nosso carro era justamente isso. Mas, na nossa opinião, se você vai fazer uma longa expedição, como era o nosso caso, né, ela não é a melhor opção. Então, depende do que você quer para você escolher se você quer ou não uma barraca de teto. Se você vai fazer uma longa expedição, viagem de longo prazo, não é a melhor opção. Agora, se você quer fazer viagens de lazer com a sua família, vai ficar em campings, de qualquer forma você vai ficar acampado, comparado com uma barraca de chão, ela é maravilhosa. Então, depende aí do seu objetivo. Viagens de férias a lazer para ficar no camping, ou uma viagem de aventura a longo prazo, para ficar usando todos os dias. E se você está disposto a pagar essa quantia por esse conforto a mais. Mas é muito legal. E na nossa viagem pelas Américas, a gente usou o nosso Land Rover Defender com barraca de teto por toda a América, desde São Paulo, foi para o Ushuaia, depois foi até o Alasca, a gente usou, meio a meio, 50% a barraca de teto, 50% dentro do carro, porque, felizmente, a gente pensou nessa opção a mais, que era dormir dentro do carro, que era uma cama menor do que solteiro. A gente ficava apertadinho ali dentro, mas salvou a nossa vida em vários momentos, porque se a gente tivesse só a barraca de teto, a gente ia ter sempre que pagar um lugar para ficar. E isso é muito ruim para longas distâncias, para longas viagens. E, ao mesmo tempo, pelo investimento que a gente fez, talvez essa grana toda que a gente pagou a barraca, desse para pagar um hostel, cada vez que a gente usou a barraca, já que foi só metade do tempo, numa viagem de um ano. Então, coloca na balança o investimento e o uso dela, antes de você comprar, tá? Então, essa é a nossa humilde opinião, sobre barraca de teto, se vale a pena ou não. E se você tiver alguma informação a acrescentar, algo que a gente não comentou, que você teve aí uma ideia, coloca aqui nos comentários, beleza? Isso ajuda bastante a Nação Viajeira, que está buscando aí. E se você tiver um amigo que está em dúvida, se vai comprar barraca de teto ou não, se quer vender e tal, manda esse vídeo para ele, tá? Pode servir bastante no caso dele. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, inscreva-se no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e... Bora viajar junto! Falou!